Lá 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 Alguém que trouxe do canabial Transformar pessoas Também era preciso E colocar no rosto A paz e um sorriso E louvar a Deus Com a alma e o coração De uma forma carismática E de renovação Renovação Carismática É um espírito santo agindo É a vida nova surgindo Verdadeira transformação Renovação Carismática É um brilho de sol diferente É a terra aceitando a semente É a planta que nasce do chão Lá 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 E o açúcar tão doce foi alguém que trouxe do canabial Transformar pessoas também era preciso E colocar no rosto a paz de um sorriso E louvar a Deus com a alma e o coração De uma forma carismática e de renovação Renovação carismática É o Espírito Santo agindo É a vida nova surgindo Verdadeira transformação Renovação carismática É um brilho de sol diferente É a terra aceitando a semente É a planta que nasce do chão Renovação carismática É o Espírito Santo agindo É a vida nova surgindo Verdadeira transformação Renovação carismática É um brilho de sol diferente É a terra aceitando a semente É a planta que nasce do chão É a vida nova surgindo É a terra aceitando a semente Or, era quem ser que importa É a terra que dorme Já é um brilho de solote